Quem possui a Cristo, nele firme estará, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá, quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus que espera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará, do poder das trevas há de triunfar, Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque o Senhor combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus que espera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos, pois vai vencerá, quem unido a Cristo nunca vacilará. Em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para nos libertar. Vencerá, 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 sempre vencerá. Pois Jesus que espera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá.